Salve, galera do canal Raflamelo! Estamos de volta para mais um vídeo. Você já sabe, hein? Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos pelos grupos de WhatsApp. Se você ainda não é inscrito, esse botão vermelho você se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Ontem eu não consegui gravar vídeo porque eu estava no casamento do Dando Choque. Que festa bonita! Felicidades ao casal, meu amigo Gustavo Henrique Dando Choque, minha amiga Evelyn Gata Garota. Eu filmei lá o casamento, o Making Off está lá no canal Gustavo Henrique Dando Choque. Mas vamos falar de Mengão, o Flamengo que experimenta o maior salto da internacionalização da marca. A FIFA dando destaques internacionais para o Flamengo. A Comebol que não para de falar do clube, que depois de 35 anos retorna para uma semifinal de Libertadores. Vai encarar aí o Grêmio. Aliás, para esse jogo, 50 mil ingressos já foram vendidos com a carga máxima de 62 mil. Para o jogo da volta, dia 23 de outubro, aqui no Maracanã. A torcida já quase esgotando aí os ingressos. E por isso que o nome Flamengo está fazendo barulho no mundo. O torcedor quebrando recordes no sócio-torcedor. Já é o maior sócio-torcedor da história do clube de regatas do Flamengo. O torcedor esgota os ingressos, lota os estádios. O Flamengo foi o clube mais falado no Twitter entre janeiro e setembro de 2019. A frente de Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, PSG. É uma loucura. O torcedor rubro-negro está sentindo que é um ano mágico do Flamengo. Porém, sem oba-oba, sem clima de já ganhou, com o pé no chão. E os jogadores do Flamengo já encaram isso com muito profissionalismo. É um elenco muito qualificado, esse elenco do Flamengo. Eu não quero falar aqui de jogadores de forma individual. Eu quero falar aqui de elenco. Elenco ganha campeonato. Então, o Flamengo aí que, com essa gestão do Rodolfo Landim, em apenas nove meses de gestão, conseguiu montar um dos melhores elencos do Flamengo nos últimos tempos. É claro que não ganhou nada ainda, mas está próximo de entrar para a história, nessa temporada 2019. E os jogadores já entenderam isso. E aí, muito se fala do Flamengo pelo mundo. São vários sites, vários jornalistas de vários países. A própria imprensa argentina já colocando o Flamengo como favorito da Comebal Libertadores, à frente de Boca, de River. Bom, isso aí vamos deixar para eles. Aqui não. Os torcedores estão encarando com muito pé no chão, é jogo a jogo. E, principalmente, os jogadores que encaram cada jogo como se fosse uma decisão. Contra o Cruzeiro não vai ser diferente. Próximo sábado já tem uma informação aqui do Cruzeiro, que deve ir para o jogo com a zaga reserva. Porque o Dedé está machucado e o Léo também. Rapaz, ele recebeu aí uma pegada no jogo contra o Palmeiras no último domingo. E é desfalque certo para esse jogo contra o Flamengo. Você que quer assistir esse jogo no Maracanã, vai ter lá Nação Rubro Negra em movimento. Os portões serão abertos aí para o torcedor. Vai ter telão no Maracanã. Vai ser uma festa legal com show de Diogo Nogueira. Então, você pode ir para o Maracanã, que é mais uma atração aqui no Rio de Janeiro, neste sábado. Então, por que eu estou falando isso? Por que o Flamengo está fazendo barulho no mundo? É a marca, o clube de regatas do Flamengo. É inevitável, torcedor Rubro Negro, que os clubes europeus estão aí de olho no elenco do Flamengo. O Flamengo vai precisar se segurar muito na próxima janela de transferência, freando aí esse assédio europeu. E eu trago uma informação para o torcedor em primeira mão, com toda exclusividade. Eu tinha essa informação no sábado, mas com o meu comprometimento com o Flamengo, o meu comprometimento com o torcedor, nada podia tirar o foco daquela decisão Flamengo e Santos. Por isso que eu esperei o momento certo. Diferente de alguns jornalistas que tentam denegrir, arranhar a imagem do Flamengo, colocando fake news, bomba e algumas coisas nesse sentido para prejudicar o Flamengo na véspera de uma decisão. Então, eu entendo. Muita gente que me conhece, anos de Rádio Tupi e aqui o canal vai completar ainda dois anos. Todos sabem da história do canal Rá Flamengo, que agora é Rá Flamelo, mas a gente trabalha com muito profissionalismo, a minha equipe, e também com muito pé no chão para, claro, ter a sua credibilidade. Então, torcedor rubro-negro, o Real Madrid tem interesse na contratação do Meia Gerson e está aí sinalizando com uma proposta de 25 milhões de euros. Antes, deixa eu explicar aqui para o torcedor rubro-negro. Não chegou nada oficial para o clube de regatas do Flamengo, não chegou nada oficial para os representantes do Gerson. O Real Madrid pensa em fazer essa proposta em janeiro de 2020. O clube espanhol quer contar com o Gerson para o ano que vem, até porque a janela já está fechada. Os valores iniciais, 25 milhões de euros. Eu fiz todo um trabalho de apuração, conversei com pessoas ligadas ao Gerson e conversei hoje com o Seu Marcão, pai do Gerson, uma figura ímpar, muito solícito, me atendeu gentilmente e batemos um papo sobre Gerson. E eu perguntei para ele, ouviu alguma coisa, Seu Marcão, sobre esse interesse do Real Madrid? E ele me confirmou que ouviu rumores desse interesse do Real Madrid. Só que o Seu Marcão me disse algo que eu fiquei muito feliz, muito confiante, e para o torcedor prestar muita atenção nisso. Seu Marcão, que tem um excelente relacionamento com os dirigentes do Flamengo, ele falou para mim, olha, a contratação do Gerson foi muito difícil, junto a Roma, os italianos tentaram dificultar, mas pesou a minha vontade, a vontade do Gerson, que quis vestir o manto sagrado. E o Gerson tem dois meses de Flamengo, foi recebido muito bem pelo elenco, caiu nas graças do torcedor rubro-negro cedo, ganhou a confiança do técnico Jorge Jesus, é um dos principais jogadores do elenco em dois meses. Já é titular absoluto, fazendo ali a dupla com o Willian Arão, e está muito bem o Gerson, está jogando muita bola. E o Seu Marcão entende que o Gerson ainda tem um episódio com o Flamengo, quer fazer história com esse clube de regatas do Flamengo. E o Gerson é muito identificado, garoto de Belfort Roxo, ele parece que nasceu no Flamengo, ele tem muita identificação, e é o que a gente precisa, jogadores identificados com o clube. Então, Seu Marcão tranquilizou, é claro que esses interesses vão acontecer cada vez mais com a ascensão do Flamengo. O Tite esteve no sábado acompanhando o Flamengo e Santos, vai ter uma convocação daqui a duas semanas, o Brasil vai enfrentar as seleções da Nigéria e também de Senegal. Então, o Gerson desponta para estar nessa lista do Tite, não só o Gerson, como também o Gabigol, vários jogadores aí desse elenco do Flamengo. Eu sei que o torcedor às vezes não entende, fica chateado porque o Tite convoca o jogador do Flamengo, vai desfalcar em alguns jogos, aí não utiliza. Mas, para o jogador, é o ápice da carreira. Todo jogador pensa em vestir amarelinha e é mais visibilidade. O Gerson sendo convocado, vários clubes do mundo estarão ainda mais de olho no garoto Gerson, que vem jogando muito. Um grande abraço aí para o Marcão e também para o Gerson. Além do Real Madrid, duas equipes também do mercado europeu demonstraram aí interesse, estão monitorando o Gerson. Juventus, da Itália, e também o Manchester City, da Inglaterra, time aí do Pepe Guardiola. Mas quem está mais próximo aí do Gerson é o Real Madrid, que já colocou aí como prioridade para 2020. Outra informação aqui, falando também de Gabigol, não deixa de ser mercado da bola, e o Flamengo que monta uma operação aí para comprá-lo no final desse contrato de empréstimo, que encerra em dezembro. Esse contrato encerra em dezembro e é meio de temporada europeia. O Flamengo conta com algumas vantagens nessa negociação. A Inter de Milão, que tem aí um trio de ataque muito ofensivo, que é o Lukaku recém-contratado, atacante titular da seleção belga, ele estava no Manchester United. A Inter de Milão contratou também o Lautaro Martínez, que fez uma ótima Libertadores 2018, e contratou também o Alex Sanches. Conta com esses três jogadores no seu ataque. E aí, o Flamengo não tem preço fixado, não existe isso, não existe prioridade do Flamengo. O que existe sim, uma conversa já do Marcos Braz, com o Júnior Pedroso, empresário do Gabigol. Já existe uma conversa entre dirigentes italianos e também os próprios dirigentes do Flamengo. Quem está tocando essa negociação é Marcos Braz. Eu recebi essa informação, que o Marcos Braz vai com tudo para conversar com os dirigentes nos próximos meses, entre outubro e novembro, depois das semifinais da Comebol Libertadores da América. O Gabigol, que precisou de 15 jogos para igualar a marca de três anos do peruano Paolo Guerreiro no Flamengo. O Gabigol, que já tem 30 gols, e desses, 16 foram pelo Campeonato Brasileiro. É impressionante a marca de Gabigol, o Guerreiro que ficou no clube em 2016, 2017, 2018, e o Flamengo vai com tudo para tentar a contratação de Gabigol. Os valores, entre 15 a 20 milhões de euros. Muitos sites, muitos jornalistas italianos dão conta de que a Inter bateu o martelo em 18 milhões de euros. É muito precoce ainda a gente falar de valores. Vamos aguardar os capítulos dessa, não deixa de ser uma novela, Gabigol, porque ainda estamos distantes do final do ano e muita gente já fala desde lá da Copa América falando sobre Gabigol. A gente encerra aqui com uma informação da Libertadores da América, a Comebol, que colocou já em seu site a venda de alguns ingressos. Você que quer comprar o ingresso para a final, corre lá, que ainda dá tempo. Valeu? A qualquer momento voltaremos com novas informações do nosso Megão, porque isso aqui é Raflamelo. Aleluia! Amém!